Sintonia 8, 7.9, você está na FM Cultura, você está no programa Revista em Foco com o seu comunicador Erleito Freire, estamos entrevistando o vereador de Fortaleza, Capitão Wagner. Capitão Wagner, a que o senhor atribui a esmagadora quantidade de votos direcionada a sua resposta? Primeiramente, Erleito, eu acho que a revolta da população, com os nomes que aí estão e nada fazem, a necessidade de mudança, você vê que 19 vereadores são nomes novos na Câmara Municipal, então a necessidade de mudança, eu acho que a vontade de melhorar a segurança pública, o nosso nome é relacionado à segurança pública, o próprio movimento que a gente liderou e participou no começo do ano, mas eu acho que principalmente a necessidade de mudança, são uma série de fatores, a população tem demonstrado que quer políticos novos, ideias novas, a gente aparecer com essas ideias, com essa cara nova, com esse rosto novo na política, que eu acho que isso ajudou muito a gente ter essa quantidade desorbitante de votos. O que o povo de Fortaleza pode esperar do vereador mais bem votado do Estado do Ceará em 43.655 votos? Muita vontade de inovar, muita vontade de ajudar a Prefeitura a resolver os problemas, muita vontade de representar o povo nas suas diversas necessidades, representar os interesses do servidor público, mas principalmente fazer com que o serviço público seja um serviço público de qualidade, eu acho que se eu tiver um médico lá no curso de saúde motivado, ele vai prestar um serviço de qualidade para a população, se eu tiver um guarda municipal motivado, ele vai prestar um serviço de qualidade para a população, um professor motivado, vai prestar educação de qualidade para os nossos filhos, então a gente quer representar esses servidores públicos, se a gente quer trazer um serviço público de qualidade, a gente quer brigar com unhas e dentes para que a gente tenha realmente uma Fortaleza melhor e o desejo do Capitão vai ser esse. E se a gente tiver ajuda da Prefeitura, com certeza a gente vai ajudar a resolver. E se a gente não tiver a boa vontade, a gente vai ter a vontade de fiscalizar e consequentemente mostrar à população por que as coisas não estão funcionando. Então, pode esperar que o Capitão vai na independência para a lei de lá, independência para fiscalizar, independência para agir. Qual a avaliação dos seguintes nomes da política cearense e nacional? Em primeiro lugar, doutor Lúcio Alcântara. Doutor Lúcio Alcântara é presidente do Estado do Albuco Partido da República, ex-senador, ex-prefeito, ex-governador, tem uma vida pública muito extensa, muito longa, e o que a gente vê é que, analisando toda a vida pública do doutor Lúcio, você não encontra nenhuma mancha do passado político do doutor Lúcio. Então, é uma pessoa a quem nós temos um respeito muito grande, é uma pessoa que nós admiramos, tentamos ter como exemplo positivo de vida pública e eu acho que o doutor Lúcio é exemplo para qualquer político, não só no Ceará, mas em todo o Brasil. O prefeito de Maracanã, o doutor Roberto Pessoa. O doutor Roberto Pessoa é um guerreiro, um guerreiro, mostrou aí nas urnas, mais uma vez, a sua força política, mostrou só no município de Maracanã, mas a gente sabe que a força dele vai além do Maracanãú, conseguiu aí quase que transferir 100% da sua credibilidade, 80% de aceitação da população e conseguiu que o FIM tivesse 74% dos votos em Maracanãú. Então, é uma pessoa que tem uma força muito grande, ainda tem muito para contribuir com a política cearense, certo, é um líder nato, ele tem uma força muito grande em todo o Ceará, espero vê-lo aí nos próximos anos no cargo mais alto, a nível de Estado do Ceará, e pode ter certeza que eu apoiarei nesse intuito. Foi o suplente de senador da República, Sérgio Novaes. A referência que a gente tem na família Novaes é a deputada Eliane Novaes, a deputada guerreira, que está lá na Assembleia, aprendendo para defender o servidor público, para defender o povo cearense, um pouco conheço o Sérgio, mas sei também que é uma pessoa que tem história política muito grande, também tem um passado limpo, então a referência maiormente tem da família Eliane, mas acredito que o Sérgio também seja uma pessoa bem intencionada, e pode trazer muito bem para a política cearense. O senhor agora é da política nacional, o deputado federal Tiririca, inclusive, é do seu partido? Tiririca é do PM, né, faz surpresa da última eleição para deputado, segundo eu li em algumas matérias da mídia nacional, está decepcionado com o comitê, que ele achava que um deputado federal pudesse fazer muito, quando na verdade ele está fazendo muito pouco, né, muito pouco pelas dificuldades que tem, mas me parece uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que quer buscar melhorar a política, que quer trazer o serviço público de qualidade também, mas está desiludido com as dificuldades que encontra na política. E o conselho que eu dou para o Tiririca, não sei se eu posso dar conselho para o Tiririca, é que realmente a gente possa chamar a população do nosso lado, se realmente está bem intencionado, que chame o povo, mostre os erros, mostre as irregularidades que ele está vendo lá no Congresso Nacional, as dificuldades para que a população veja, porque realmente ele não é só aquele palhaço da propriedade política, que ele é uma pessoa bem intencionada e quer mudar a política, porque se ele não fizer isso, infelizmente, eu acredito que não vai ter isso na próxima eleição, porque ele se elegeu com a figura de um palhaço, a gente teve aquele voto de revolta da população, como a gente teve aqui no Ceará, em diversas situações também, mas se ele não demonstrar um serviço de qualidade, acredito que dificilmente ele vá ter um novo mandato no Congresso Nacional. E que não desista, né? Que não desiste, que dote, né? É o deputado federal do PSB, Romário. O Romário acredito também que foi eleito mais ou menos da mesma forma que o Tiririca, só que, diferentemente do Tiririca, está demonstrando uma desigualtura muito grande em relação ao seu mandato, tem participado de diversas comissões, tem viajado a todo o Brasil, então tem feito realmente o papel de um deputado federal independente, não tem amarras com ninguém, então acredito que o Romário ainda tem um futuro muito grande pela política, pelo que tem feito, realmente pelo esporte, pelas crianças que têm síndrome de Down, se não me engano ele tem uma filha com problema também, e ele tem demonstrado uma garra muito grande para trabalhar nesse sentido, desejo muito boa sorte ao Romário, apesar de ser do PSB, é de um outro partido, mas a gente vê que é uma pessoa séria, então a gente deseja muita sorte para o Romário, ativa a oportunidade de dia de estar jogando contra ele no PV, perdemos só de 9 a 0 para o Romário, mas tudo bem. Vereador Capitão Wagner, a sua avaliação sobre a pessoa do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Seu, Eu acho que toda política tem pontos positivos e negativos, mas em relação ao Lula, acho que os pontos positivos são bem maiores que os negativos, basta ver a referência que ele continua sendo, mesmo tendo deixado a presidência há dois anos, continua sendo uma referência, tem viajado o Brasil onde o homem bota a mão, você vê São Paulo, não é uma idade, não tinha a menor chance, ou já está no segundo turno, com um percentual acima do cérebro, a gente vê que realmente ele é uma referência muito positiva, foi o homem que ajudou a distribuir melhor a renda, com todos os defeitos que tem, o presidente Lula, acho que continua sendo a referência maior em relação ao político de sucesso no Brasil, é o presidente Lula. E a nossa atual presidenta da República? A nossa presidenta, que foi eleita com a ajuda do Lula, tem demonstrado que é uma pessoa técnica, que é uma pessoa preparada realmente para estar onde ela está, parece que estudou a vida toda para ser presidente da República, e tem demonstrado que, mesmo não tendo a simpatia dela, parece que não é tão simpática quanto o Lula, mas é uma pessoa muito técnica, tem agido com correção e com firmeza, acredito que ela vai ter um grande sucesso, é uma vida muito longa ainda na política. Dois minutos para as suas considerações finais, veremos o cartão lá. Eleito, mais uma vez agradecer a FM Cultura pela oportunidade, agradecer aos ouvintes pela participação, pela atenção, pelo respeito e dizer ao eleitor de Fortaleza que a gente espera que vocês escolham muito bem o próximo prefeito, tem dois nomes que estão colocados aí, esperamos que vocês analisem quem realmente vai representar todo o povo de Fortaleza e não quem vai representar só A ou B, esperamos que esse prefeito tenha um bom senso necessário para ouvir os vereadores, para ouvir a população e fazer uma gestão muito melhor do que a atual. Esperamos realmente que o próximo prefeito tenha o conhecimento e a paciência necessária para exercer uma gestão muito boa e vai precisar de muita técnica, de muito conhecimento da prefeitura, até porque tem muito dinheiro para Fortaleza, Copa das Confederações, Copa do Mundo, então precisamos de pessoas sérias para administrar Fortaleza a partir de 2013. Estamos, temos que decidir logo mais a prefeitura municipal de Fortaleza, o senhor apoia quem? O senhor apoia o humano, a gente acredita que é o humano pelo conhecimento que tem da gestão, pelo conhecimento que tem da máquina, pela sua vida, pela preparação, por tudo, ele é o melhor candidato, tem a melhor opção para Fortaleza hoje. Ok, a FM Cultura também agradece aqui a presença do vereador Capitão Wagner. Estamos encerrando a nossa entrevista. Até a próxima.